Futebol na Globo 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 Fábio Santos Fábio Santos Fábio Santos Vem o goleiro Fábio Santos 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 do árbitro, porque... Por favor, né? Uma falta que, inclusive, merecia cartão amarelo sem dúvida, sem replay. E o árbitro não marca a falta. A defesa tira. Fica viva a bola. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. O Cazares segurou, perdeu a bola. O Cazares já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. E agora o árbitro apita o fim do jogo. O Cazares Legenda Adriana Zanotto